Olá queridos ouvintes da rádio divulgar.net, está começando mais um programa Jesus por Emana. Estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emana. Eu sou Ana Paula Souza e hoje vamos estudar o capítulo 90 dessa obra que tem como título Em Seja ao Bem. Em Seja ao Bem. Jesus, porém, lhe disse Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Mateus, capítulo 26, versículo 50. É significativo observar o otimismo do mestre prodigalizando oportunidades ao bem até o fim de sua gloriosa missão de verdade e amor junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas, comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que eu esperava. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face, identificando-o perante os verdugos. E o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosa e indaga. Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro. Não o mal diz. Não se entrega a queixas inúteis. não o recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres. Ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais resta além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. apesar da passagem evangélica referir-se ao momento da traição de Judas, ao entregar o Cristo aos soldados, a mensagem principal que a gente pode retirar e que o Emmanuel retirou sabiamente, é que o Cristo utilizava de toda oportunidade para fazer o despertar do bem naqueles que o seguiam. Até o seu último momento, enquanto encarnado, ele demonstrou o seu amor por cada um de nós. Jesus conhecia Judas como ninguém, sabia suas imperfeições e o reconhecia como peça fundamental no processo que ele iria passar. Em momento algum, Jesus julgou, condenou ou mesmo interferiu no livre arbítrio de Judas. Muito pelo contrário, quando na última ceia, como diz o texto, comentou amorosamente o que ia acontecer. Mesmo no momento da traição, chama Judas de amigo, envolvendo-o com seu amor, dando-o em sejo ao bem, abrindo as portas ao bem, despertando em Judas um arrependimento, como se dissesse, não importa o que fizeste, eu te amo e estarei sempre ao seu lado. Essa atitude atingiu Judas de tal forma que despertou nele um arrependimento tão grande que ele sucumbiu à culpa. E por saber das necessidades de Judas, a necessidade de ajuda, ele, o Cristo, o amparou até o seu último suspiro. Como é relatado na história, em uma história pelo Irmão X, em uma psicografia de Francisco Cânio do Xavier. E o Cristo nos dá, mais uma vez, a lição de amor incondicional. Aquele que independe das atitudes do outro, que sempre ampara, que sempre dá a oportunidade de mudança, de direção. E mesmo passando por todo o Calvário, sempre deixou as portas abertas ao bem. Existem relatos, por exemplo, que dizem que o Cristo solicitou auxílio espiritual para ajudar, para auxiliar Judas, enquanto ainda estava na cruz. E que, ao se libertar do corpo físico, desceu as regiões mais densas da orbe terrestre, para resgatar muitos Espíritos que estavam ali, incluindo Judas. Como sempre, ele reconhecia todos aqueles que estavam ali como Espíritos em evolução. Compreendendo que, para além dos seus erros, eles eram Espíritos. E que necessitavam de toda compaixão e todo amor. Como o próprio Cristo dizia, ele não veio para os santos. Então, quando Jesus nos ensina que é preciso oferecer essas portas ao bem, dar oportunidade para a sua prática, mesmo que venhamos a enfrentar dolorosos testemunhos, calúnia, difamação, e aí vem a questão que nos é colocada. Será que já nos sentimos aptos para deixar esse bem florescer em nossos corações diante dessas situações de calúnia, de difamação, quando nós somos feridos, às vezes por um amigo, por algum familiar, ou mesmo quando nós ferimos. Será que nós já conseguimos mostrar a outra face, como nos diz o Evangelho? Retribuir o mal com o bem? Ainda é muito difícil para nós não revidar a ofensa, compreender que o outro também é imperfeito e perdoá-lo. Muitas das vezes isso acontece dentro do nosso círculo familiar, no nosso trabalho. Acontecem essas situações que podem nos tirar do eixo. E ao invés de deixar os ânimos se acalmarem, acabamos por revidar a ofensa, piorando ainda mais as situações. Nós sabemos que este processo de evolução e aprendizado tem como objetivo maior o amor. E em muitas situações, seja em casa, seja no trabalho, em qualquer lugar, nos deparamos com pessoas que temos maior ou menor afinidade. Não raro nós sentimos sensações agradáveis de simpatia com determinadas pessoas, quase que imediatamente, mesmo ou de repulsa instintiva com outras, mesmo que a gente não saiba qual é a causa, ou mesmo sem compreender o que acontece. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos dá uma explicação razoável sobre por que que isso acontece. E fala da questão da atração ou repulsão dos fluidos que nós emanamos. Nós temos uma anteninha que consegue captar as vibrações parecidas com as nossas. Então, essa atração ou essa repulsão é quando nós pensamos ou mesmo vibramos a respeito daquela pessoa. muitas das vezes essas pessoas foram inimigos do passado que estão ali no nosso círculo familiar ou de amigos onde houve uma nova oportunidade desse convívio para que se possa ter a reconciliação. Então, o Cristo nos diz que devemos nos amar. Que isso é um gesto de caridade. Mas que amar os nossos inimigos, ou seja, amar aqueles que vão de encontro com os nossos sentimentos, com o que consideramos amigos, é a sublime aplicação dessa virtude, da caridade. Então, quer dizer que eu vou amar logo aquela pessoa que me calunia, que eu não gosto? Bem, a gente sabe que estamos aqui em aprendizagem. Então, as coisas não acontecem de uma hora para outra e não quer dizer que nós vamos colocar aquela pessoa na mesma condição que colocamos um amigo. Mas é necessário que a gente comece a nutrir pensamentos de bondade, não desejar o mal, não guardar ódio ou rancor, não desejar vingança pelas atitudes que possam vir a acontecer, oferecer a mão se ele precisar se ele precisar socorrendo quando for oportuno. Se fizermos um pouco disso, nós já estamos praticando a caridade, nós já estamos dando esse ensejo ao bem. E se ainda não conseguimos, voltamos à velha questão de reconhecer as nossas dificuldades, trabalhar a nossa mente, disciplinar a nossa mente e pedir ajuda aos bons espíritos através da oração para que nos ajudem a praticar esse bem nos intuindo até que isso se torne um hábito. é importante que a gente compreenda e aproveite cada oportunidade de fazer o bem para que ele possa florescer em nossas vidas e naqueles que nos rodeiam, como Cristo demonstrou até o seu último momento. Muitos seguidores do Evangelho ao longo da história fizeram essa abertura ao bem a partir de atitudes que revelaram que os ensinamentos do Cristo estavam já sendo praticados na sua vida. Então, mesmo em frente ao gozes, eles perdoaram, oraram e dizeram ao invés de fazer o contrário. Demonstrando que os ensinamentos do Cristo na prática oportunizando esse despertar do amor. Então, que nós tenhamos essa consciência de que o amor pode transformar as nossas vidas e daqueles que nos rodeiam. Que sempre possamos dar oportunidade mostrar a outra face, a face do amor, mesmo diante de situações desagradáveis. Essa foi nossa contribuição para o estudo da obra Caminho, Verdade e Vida e no próximo programa será analisado o capítulo 91 dessa obra. Paz para todos! Amém!